Amiguinhos, obra é um negócio que demora mesmo, né? Então, toda semana tô eu aqui pegando carro, indo diretamente pra Naked City pra poder ver o que que falta, o que que tem que fazer ainda, ver se tá tudo certinho. Então, estou indo lá encontrar o meu pai pra ver as melhorias. Faz umas duas semanas que eu não consigo ir lá porque eu viajei e tudo mais, mas agora eu estou ansiosa pra ver tudo de novo que chegou. Bora lá acompanhar. Já cheguei em Niterói, já estamos na nossa obra. Você pode ver que as coisas já estão adiantadas. Olha ali, ó, o meu verdadeiro mestre de obras, o dono disso tudo aqui, ó. E aí, pai, como é que tá a obra? Tá bem adiantado, tá no sinal mesmo já. Acabar. Bora mostrar pra galera como é que tá ficando? Vamos lá. Ó, primeira coisa, eu tava discutindo com o meu pai agora, esse pendente, que é um pendente que já tinha no apartamento e a gente reaproveitou. Olha como é que tá ficando o banco, a mesa. E a nossa discussão é que o pendente tem que descer um pouco, a mais ou menos uns 90 centímetros da mesa, não é isso, pai? É, segundo o que você tá falando aí. Ele não acreditou muito, não. Por ele, tava ótimo assim. Mas a verdade é que não tá ótimo, não. De proporção tá ruim. Vai ser um pendente que vai ficar no centro da mesa, então ele tem que descer um pouquinho até aqui. Meu pai não tá acreditando muito nisso, mas confia que vai ficar bom. Eu quero mostrar pra vocês que já estão instalando os móveis da laca. Pai, o que você tá achando desses móveis? Eu vou mostrar com detalhes, como vocês podem ver, ó. A gente começou a instalar a serralheria, por isso que a gente não terminou a laca, porque falta uma prateleira que vem aqui com a serralheria. E teve que furar o gesso, prender no teto, essas coisas de obra que vocês já sabem que são treta. Mas vamos dar um spoiler pra ele desses móveis maravilhosos, como é que tá ficando? Dou spoiler ou não dou spoiler pra eles, pai? Então bora, vou mostrar. Pai, mostra aí como é que tá ficando o seu armário. Não desembrulha tudo, não, porque você vai precisar embrulhar de novo, hein? E aí? Esse é o sonho da minha mãe, um escorredor embutido. Ela só fala nisso desde o dia que a gente fez o projeto. Aqui é o meu armário. Tá ficando muito lindo. E aqui é o exaustor, né? Aí é o exaustor que vai ficar aqui em cima do fogão. Olha só, a gente já instalou essa divisória pra área. A ideia inicial era fazer uma porta, mas como também o lugar é muito apertado, a gente achou que só fazendo assim ia ficar mais livre. A área já tá aqui, ó, em construção, varal instalado. Tem que fazer alguns reparos no gesso. Agora, vamos mostrar pra eles essa parte aqui, ó, que é... Tá quase pronto, tá? Falta uma tampa de pedra. E é a parte que divide a sala e a cozinha. Só que não é só assim. Olha só. Aqui desse lado é armário. Armário. Isso tudo aqui é armário. Meu pai embrulhando a obra dele de novo. Não vou mostrar com todos os detalhes, não. Depois, quando tiver tudo pronto, a gente abre, mas tá lindo demais. E aí, será que a gente dá mais spoiler pra eles de alguns móveis que a gente já escolheu e tá aqui? Já tá dono de tudo, né? Mostra aí, mostra aí, pai. Aqui as cadeiras, a minha. Enfim. Olha! Olha! Que coisa mais linda foi a gente que escolheu. Eu e a Gisele escolhemos essas cadeiras amarelas. Eu acho que a gente arrasou. Falta muito pouco. Não, é só pra sentar. Não veja a hora, é só de sentar. Pai, eu comprei um objeto decorativo que depois a gente vai achar um lugar pra ele que eu acho que está a cara dos nossos sonhos. Abre aí. Desconfiado ele, né? Eu sou um sonho. Tudo aqui já foi um sonho. Legal. Mostra pra gente. É bonito. Olha que lindo. Um sonho que trouxe a realidade. Aqui já foi um sonho. Eu acho que isso diz bastante sobre o que está acontecendo aqui hoje. Vai ter um lugar especial nessa casa. Vamos achar. Olha só, a gente já começou a fazer um teste. Botou um pouco os móveis como eles seriam. Isso aqui a gente ainda tem que ver. E aí falta... A gente escolheu o sofá, mas a gente já estava vendo mais ou menos a distância que a gente acha que o sofá tem que ter. E a gente está numa grande dúvida se o sofá vai ser claro ou se ele vai puxar mais pro escuro, que era como era o projeto original. Mas a gente vai ver aqui as possibilidades, né, Papito? Mostra aí como estão ficando os móveis do quarto, pai. Aqui, ó. Estralado já. Tem duas embaladas ainda, que já foi feito de limpeza pra não pegar a poeira. A laca embalou tudo aqui pra não pegar a poeira. Eu fiquei chocada com esse capricho. Olha isso. Depois que eles montam, eles higienizam... Higienização total. O dia que eu estava aqui, eles estavam limpando. Higienizam... Higienização total do móvel. E fecham todinho pra não ter risco de dar problema depois com o resto da obra. Tem as fratírias pra não dar lá. Pai, agora como é que está seu nível de ansiedade? Agora que a obra está reta, afinal. Esperar o dia, né? Falta muito pouco. O vejo agora até acabar. Já estou aqui suja e exalta de tanto cavucar a obra com a mão preta. Mas e aí, Pai? Missão comprida? Agora falta muito pouco. Falta pouco, né? Há um final mês aí. A gente não quer fazer isso de uma vez, né? E se quiser. Daqui a um mês, eu acredito que esteja tudo finalizado. Então é isso, gente. Se inscreva no canal pra vocês continuarem acompanhando aqui. Vamos sair de fera, passear. Com debuchada de bode lá no norte. Quando voltar, não voltar pro apartamento. Voltar pra finalizar essa obra porque falta muito pouco. Beijo, meus amigos.